Fala galera do YouTube, mais um conteúdo importantíssimo de Power BI na área e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer a famosa análise Year to Date ou YTD ou acumulado no ano, enfim, chama como quiser a gente vai fazer essa análise que é muito importante aí para diversas empresas empresas de varejo, de vários outros mercados, a gente vai aprender hoje bem passo a passo do zero, tranquilo? Então para acompanhar não esquece de ficar até o final obviamente e baixar o arquivo da aula que eu estou usando que está aqui na descrição do vídeo, beleza? E se você quiser aprender ainda mais sobre fórmulas do Power BI, aqui na descrição também vai ter um link para você acessar um mini curso de fórmulas do Power BI para você aprender mais outras fórmulas além dessa aqui que eu vou te ensinar hoje. E para a gente começar agora não esquece de deixar o seu like já porque ajuda demais a gente a divulgar esse conteúdo para cada vez mais pessoas e se você ainda não está inscrito no canal se inscreve porque todo dia, literalmente de segunda a segunda, tem conteúdo novo gratuito de Excel, de VBA ou de Power BI, tranquilo? Vamos então para a nossa aula de hoje. É o seguinte, então se eu vier aqui na minha guia dados do Power BI, eu vou ter duas tabelas uma tabela de vendas clássica, então vou ter aqui por exemplo a coluna do produto que foi vendido a coluna da quantidade que eu vendi naquela venda, se eu vendi dois itens, se eu vendi cinco, se eu vendi três qual foi a loja da venda, data da venda, preço do produto, custo, faturamento, lucro, enfim um monte de informação aqui. Só que a ideia é a seguinte, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer fazer uma análise de como que foi meu faturamento ao longo dos meses e como que ele foi acumulando então quanto que eu consegui acumular de faturamento até julho, quanto que eu consegui acumular de faturamento até outubro e também a gente vai querer fazer as comparações de um ano para o outro pô, como que eu fui em julho de 2018 com relação a julho de 2017 e assim por diante. Então para fazer essas análises temporais a gente tem também a nossa tabela calendário que vai ser a nossa tabela que vai ter todas as datas do período que a gente está analisando que é mais ou menos ali 2016 a 2018 e vai ter aqui as informações de cada data o ano, o mês, o nome do mês e assim por diante. Para criar essa tabela calendário tem um outro vídeo no nosso canal onde eu ensino você a criar essa tabela do absoluto zero, tranquilo? Então no final da aula eu vou deixar essa outra aula de criação da tabela calendário de sugestão para você, mas aqui eu já trouxe ela para a gente criada bonitinha. Então qual que vai ser a ideia? Primeira coisa que eu vou querer fazer vai ser saber qual foi o faturamento total da empresa. Então eu tenho aqui vários anos, 2016, 2017, eu quero saber qual foi o faturamento total da empresa para começar da forma mais simples possível. Então como que eu faço para somar todos os faturamentos, ou seja, somar todos os valores que estão nessa coluna de faturamento aqui da empresa? Para criar uma nova fórmula aqui no Power BI para fazer cálculo a gente vai clicar na tabela com o botão direito, qualquer lugar da tabela, o botão direito vai vir aqui na opção de nova medida, bem tranquilo. Show de bola. E quando eu abrir aqui a barra de fórmulas lá em cima, a gente vai colocar primeiro qual é o nome que eu quero dar para esse cálculo que eu estou fazendo, então eu vou colocar aqui total faturamento, sinal de igual, qual é a fórmula que eu quero fazer? Eu quero somar os valores da coluna de faturamento. Eu vou colocar aqui a fórmula soma e vou falar que eu quero somar a coluna de faturamento. Quando aparecer aqui o nome da coluna, faturamento, aperto o Tab que ele vai preencher aqui para mim o nome automaticamente. Prontinho, fechei a fórmula, dei Enter, então já falei para ele qual é o cálculo que eu quero fazer. E aqui embaixo, repare que apareceu para a gente a medida chamada total de faturamento. Só que lembra, as medidas, as fórmulas que a gente cria, elas não aparecem para a gente o resultado na tabela. Para ver o resultado, eu tenho que voltar aqui na guia relatório e colocar essa medida total faturamento dentro de algum gráfico, dentro de algum cartão, enfim. dentro de algum visual que me permita ver o resultado aqui da fórmula. Então, eu vou criar uma aba nova aqui no meu Power BI, eu vou colocar, por exemplo, um cartão e dentro desse cartão eu vou colocar a minha medida total de faturamento. Vou colocar aqui, total faturamento, aqui nos campos do cartão. Beleza. E está lá, ele me disse que o total de faturamento da empresa é 157 milhões. Como que eu faria agora uma análise para saber o meu faturamento mensal? Quanto que eu faturei? Em janeiro, em fevereiro, em março e assim por diante. É o seguinte, eu vou deletar esse cartão porque agora eu quero fazer essa análise ao longo do tempo. E aí vamos fazer o seguinte, eu vou colocar essa matriz que é como se fosse uma tabelinha resumo com as minhas informações. Que é justamente essa tabela com um pedaço azul aqui dentro dos gráficos. Clica lá na matriz e vamos colocar as informações dela aqui agora. E na matriz, se eu quero ver o total de faturamento ao longo dos meses, eu tenho que colocar duas coisas aqui, eu tenho que colocar os valores do meu gráfico, que no caso vai ser o faturamento, os valores aqui da minha matriz no caso, coloquei. Por enquanto, o faturamento ele mostrou o total, ele não mostrou de forma mensal. O total de faturamento foi quase 157 milhões ali. Se eu quiser ver o faturamento ao longo dos meses, lá na minha tabela de calendário, eu tenho uma coluna que me diz os meses, se é janeiro de 2017, se é fevereiro de 2017, se é março e assim por diante. Então, eu vou pegar essa coluna de mês e ano e eu vou arrastar ela para dentro das linhas da matriz. E vamos lá. A princípio, ele ainda não fez uma divisão de meses, janeiro, fevereiro, março, abril. Ele só dividiu por anos. Então, o que acontece? Quando eu coloco aqui a coluna de meses, como é muito mês, ele agrupa para os anos. Como que eu falo para ele me mostrar efetivamente todos os meses e não só ficar agrupando os anos? Eu clico aqui do lado, onde tem mês e ano, clica nessa setinha para baixo e lá embaixo, repara que está escrito aqui que ele criou uma hierarquia de datas, ou seja, ele agrupou os anos. Mas eu não quero criar hierarquia, não quero agrupar nada. Eu quero realmente ver o mês e o ano. Então, eu clico aqui em mês e ano e está lá e ele vai mostrar direitinho. Daqueles 156 milhões que eu tinha faturado, quanto foi em janeiro de 2016, em fevereiro de 2016, quanto foi em todos os meses até finalizar ali em dezembro de 2018. Então, a gente já começa aqui a conseguir fazer algumas análises ao longo do tempo. Para melhorar esse faturamento, só vamos formatar ele como moeda. Então, eu vou clicar aqui embaixo nessa medida, total de faturamento, e aqui em cima vão aparecer as opções de formatação. Então, eu vou clicar aqui na opção de moeda, clicar na setinha para baixo e clicando na setinha para baixo, repara que vão aparecer aqui, vai aparecer uma lista com todas as moedas que tem. Então, você vai ter que procurar aqui pelo real, ele vai estar em ordem alfabética de idioma. Então, você procura pela letra P de português e aí quando você achar, você vai procurá-la pelo real. E a primeira vez vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, ó, está aqui, português real do Brasil. Então, clica lá nessa opção que ele vai formatar certinho para a gente como moeda. Show! E aí, qual que é a ideia? Repara então que eu consegui ver que daqueles 156 milhões, meu faturamento em janeiro de 2016 foi 4,2 milhões. Em fevereiro foi 2,8 milhões. Em março, 2,4 milhões e assim por diante. Só que a análise que eu quero conseguir fazer é quanto que eu faturei ao longo do ano. Então, por exemplo, ó, para fevereiro eu quero saber quanto que eu faturei até fevereiro, ou seja, janeiro mais fevereiro. Para setembro de 2016, o que eu quero fazer? Eu quero somar todo mundo que está aqui em cima, desde janeiro de 2016 até setembro de 2016, para em cada mês eu conseguir ter uma noção do acumulado, quanto que eu acumulei de faturamento até aquele determinado mês naquele ano específico. Então, vamos lá. Essa é a nossa análise YTD, que é Year-to-Date. Como que a gente vai fazer isso? Tem uma fórmula muito legal aqui no Power BI que vai permitir a gente fazer isso de uma forma relativamente simples. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova medida e essa nova medida vai justamente calcular para mim o faturamento ao longo do ano. Como que eu faço para criar uma nova medida por aqui? Venho aqui, ó, na minha tabela de vendas, que é nela que eu quero criar uma medida, clico em qualquer lugar da tabela de vendas aqui no cantinho direito, clico com o botão direito e venho aqui na opção de nova medida. Perfeito. Vou criar uma nova fórmula aqui no Power BI. E como que vai funcionar? Vamos lá. Vamos começar de novo colocando o nome que eu quero dar para a medida, o nome que eu quero dar para a fórmula. Vou colocar aqui faturamento e vamos chamar aqui de YTD, que é o acumulado no ano. Vou colocar o sinal de igual. E essa é uma fórmula que vai ficar um pouquinho maior. Não é uma fórmula que vai caber geralmente em uma linha só aqui na nossa barra de fórmulas. Então é o seguinte. O legal é você organizar a sua fórmula sempre da seguinte forma, apertando SHIFT, ENTER. Se você apertar SHIFT, ENTER, você consegue escrever a sua fórmula ao invés de uma linha só em várias linhas diferentes. Como se você estivesse escrevendo uma redação e ao invés de escrever tudo corrido, você vai pulando parágrafos. Mesma coisa. Tudo bem? E vamos lá. Qual é a fórmula que eu vou querer fazer aqui que vai ser a seguinte? Pensa comigo. Se eu for calcular o faturamento acumulado até setembro de 2016, o que eu quero fazer? Eu quero filtrar desde janeiro de 2016 até setembro de 2016. Então, como que eu faço para filtrar as datas que eu quero? Que são todas as datas até aquele mês que eu estou olhando naquele momento. Para eu fazer uma conta aqui no Power BI e filtrar, ou seja, eu quero filtrar quais meses eu estou calculando, a gente vai usar a nossa fórmula chamada Calculate. Tudo bem? Calculate, então, ela vai conseguir filtrar. Ah, eu quero o faturamento de janeiro até setembro. Eu quero o faturamento de janeiro até julho. E assim por diante. Então, eu coloco lá a nossa fórmula Calculate e aperto o Tab que ele vai preencher aqui a fórmula para a gente. Calculate, Tab, que ele abre a fórmula. Vamos lá. E aí já vamos dar Shift, Enter aqui agora, só para ir organizando o nosso código linha por linha, só para ficar aqui organizadinho. Isso não vai fazer diferença prática, é só questão de organização mesmo. E a primeira coisa que ele pergunta é, o que eu quero calcular? Eu quero calcular a soma de faturamento, mas só de alguns meses. Só, por exemplo, de janeiro até setembro, ou de janeiro até agosto, ou de janeiro até junho. Então, eu quero calcular a soma de faturamento. Depois que eu falar para ele que eu quero calcular a soma de faturamento, eu vou falar para ele quais meses eu vou querer filtrar. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou colocar aqui então que eu quero somar o faturamento. Coloca lá, soma da coluna de faturamento. Show de bola. Fecha a fórmula. Vírgula. Agora eu vou colocar o próximo argumento, a próxima parte da fórmula. E aí, para isso, só vou dar um Shift, Enter para organizar. E aí, qual é o meu filtro? Eu quero que ele filtre, por exemplo, imagina que eu estou analisando agora, por exemplo, outubro de 2016. Se eu estou olhando outubro de 2016, quais meses eu quero analisar? Eu quero analisar de janeiro até outubro. É o acumulado até aquele mês que eu estou olhando. Se eu estiver analisando julho de 2016, quais meses eu quero olhar? Eu quero olhar de janeiro de 2016 até julho de 2016. Tudo bem? Então, para isso, tem uma fórmula bem relativamente simples no Power BI, que é a fórmula Dates YTD. Dates YTD. Dates Year to Date. O que essa fórmula faz? Eu vou apertar o Tab para abrir ela. E como que vai funcionar essa fórmula? Essa fórmula simplesmente vai filtrar para mim só as datas que eu quero, que é as datas de janeiro daquele ano até o mês que eu estou analisando. Se eu estiver analisando setembro, ela vai pegar de janeiro de 2016 até setembro de 2016. Se eu estiver analisando, por exemplo, aqui, fevereiro de 2018, o que essa fórmula vai fazer? Ela vai pegar desde o início daquele ano, que é janeiro de 2018, até fevereiro de 2018. Então, essa fórmula simplesmente vai retornar para a gente as datas daquele ano. Tudo bem? Desde janeiro até o mês que eu estou olhando. Se eu estiver olhando fevereiro, se eu estiver olhando março, assim por diante. A única coisa que ela pede como argumento é uma coluna com datas. Ou seja, só uma coluna com datas para ela saber quais datas existem aqui na minha tabela. E aí, nessas fórmulas aqui que a gente faz análise ao longo do tempo e tudo mais, essa coluna com as datas é quase que obrigatoriamente a coluna de data lá da minha tabela de calendário. Então, repare, eu tenho duas colunas de data dentro do meu Power BI. Eu tenho a coluna de data da tabela calendário e eu tenho a coluna de data da tabela data da venda. Alô, por que eu tenho que pegar a coluna de data da tabela calendário e não posso pegar a coluna de data de data da venda? Você até poderia pegar a coluna de data da venda. Só que, por exemplo, imagina que você tenha alguns dias que você não fez venda nenhuma. Se você não fez venda nenhuma durante alguns dias, essas datas não vão existir na sua tabela. Por exemplo, no dia 3 de março de 2016 não fiz nenhuma venda. Então, dia 3 de março de 2016 não vai aparecer na tabela de vendas. E para essas fórmulas de fazer comparação, de fazer análise ao longo do tempo, para elas funcionarem corretamente, você precisa ter um calendário contínuo. Ou seja, ah, não tive vendas em 3 de março de 2016. Não interessa. Você precisa ter essa data lá na sua lista de datas só para o Power BI funcionar direitinho, para ele conseguir fazer o cálculo. Tudo bem? Então, a nossa coluna de datas da tabela calendário, ela vai ter todas as datas independente se eu tive venda naquela data, se eu não tive venda naquela data. Então, sempre vai por essa. Tabela calendário, coluna de data. Show de bola. Fechei aqui a fórmula que vai retornar para a gente aqui só as datas que eu quero. Dates, Y, T, D. Agora o que eu tenho que fazer? Fechar uma última fórmula que é o Calculate. Então, vou fechar o parênteses mais uma vez. Só para organizar, eu vou apertar Shift Enter para pular uma linha e fechar o parênteses. Tudo bem? Lembrando que isso aqui que eu fiz de pular uma linha para cada parte da fórmula não faz diferença nenhuma. Tudo bem? Só questão de organização. E aí, você dá um Enter aqui na sua fórmula. Dando um Enter, ele vai calcular para a gente. A gente vai ver se deu certinho. Então, vamos lá. Eu vou fechar aqui essa barra de fórmulas. Eu vou clicar aqui para fechar. Opa, fechei. E eu vou colocar essa medida que eu acabei de calcular, chamada faturamento Y, T, D. E eu vou jogar ela dentro da nossa matriz. Então, faturamento Y, T, D, dentro aqui dos valores da matriz. E aí, olha que legal. Primeiro, só vamos formatar esse cara aqui, faturamento, como moeda. Então, clica aqui dentro da medida de faturamento. Vem aqui nas opções de formatação. E aí, repare que como a gente acabou de formatar uma medida como real, o real já aparece lá em cima em usados recentemente. Clica lá no real. Vai estar aqui bonitinho para a gente. E aí, olha que legal. Deixa eu voltar lá no início. Agora, para cada mês, ele está conseguindo calcular para a gente o faturamento acumulado até aquele mês. Então, por exemplo, repare aqui. Em janeiro, o que aconteceu? Ele colocou o faturamento até janeiro, que é 4,2 milhões. Agora, para fevereiro, olha que legal. Ele colocou 7 milhões. O que é 7 milhões? É o acumulado até fevereiro, que é o 4,2 em janeiro, mais 2,8 em fevereiro. Se eu olhar aqui, por exemplo, setembro, ele falou que é 28 milhões. O que é 28 milhões? É a soma dos faturamentos de janeiro daquele ano até setembro daquele ano. E aí, por exemplo, quando eu viro o ano, quando eu começo 2017, repare que ele já zera a contagem. Então, em 2017, ele recomeça o faturamento de janeiro de 2017, faturamento até fevereiro de 2017, até março e assim por diante. Então, assim, a gente já consegue ter uma noção muito boa de como que a gente está conseguindo evoluir o faturamento da empresa ao longo do ano. Então, se eu quisesse fazer alguma comparação um pouco mais específica, ah, vamos olhar aqui, por exemplo, 2018. Até julho, a gente conseguiu faturar em 2018, 36 milhões. Como que eu fui em 2017? 2017, até julho, tinha faturado 27. Então, pô, consegui ter um crescimento razoável até julho de 2017, 27 milhões e até julho de 2018, 36 milhões e assim por diante. Vamos ver agora, então, uma forma melhor de a gente fazer comparações de como que eu fui em um ano com relação ao outro. Vamos lá, eu vou deletar essa matriz aqui. E aí, para a gente conseguir fazer comparações ao longo dos anos, vamos colocar aqui, esse é o nosso gráfico de área, tudo bem? Então, os gráficos bacanas para você conseguir fazer análise ao longo do tempo são os gráficos que são na horizontal. Gráfico de colunas, gráfico de área, gráfico de linha. Então, evita ficar colocando gráficos que são gráficos que é em pé para colocar análise ao longo do tempo, não faz muito sentido. Então, eu vou colocar aqui o nosso gráfico de área, deixar ele bem grandão. E o que eu quero colocar aqui nos valores? Nos valores, eu quero colocar aqui, o faturamento ytd. Vou colocar aqui o faturamento ytd. Por enquanto, ele não mostrou nada. O que eu tenho que fazer? No eixo do gráfico, eu tenho que colocar os meses. Então, coluna de mês e ano, vou colocar no eixo. E aí, lembra que ele vai agrupando 2016, 2017 e 2018. Clica na setinha para baixo e vamos lá na opção de mês e ano. E aí, o que ele fez? Ele está mostrando para a gente como que foi o meu faturamento acumulado até um determinado mês. Então, eu consigo ver que em 2016, eu acumulei um faturamento aqui. Se eu passar o mouse, de 39 milhões. Ali em 2017, eu consegui acumular 50 milhões. Em 2018, eu consegui acumular 66 milhões. Mas como que eu faço uma comparação um pouco mais direta? Pô, eu quero comparar julho de 2017 com julho de 2016 para conseguir bater o olho e ver, pô, se foi maior, se não foi maior e tudo mais. Como que eu faço isso? E uma opção interessante para a gente conseguir fazer as comparações ao longo dos anos é, ao invés de eu ter os anos um do lado do outro, 2016, depois 2017, depois 2018, é eu conseguir estar tudo junto. 2016 embaixo, depois 2017 em cima, depois 2018 em cima. Então, como que eu faço essa comparação para ver 2016 embaixo, 2017 em cima e 2018 em cima? É o seguinte, ao invés de colocar aqui no meu eixo do gráfico todos os meses e todos os anos, eu vou colocar só os meses, só janeiro até dezembro. E aí eu vou conseguir visualizar um embaixo do outro. Vamos ver como é que vai funcionar. Eu vou tirar essa coluna de mês e ano, que ela estava aqui desse jeito, e se eu colocar essa coluna de mês e ano mais uma vez aqui, vou colocar de novo mês e ano, repara que aqui embaixo ele dá opções para o que eu quero visualizar no gráfico. se eu quero fazer uma análise por ano, ou por trimestre, ou por mês, ou por dia. Eu só quero fazer uma análise mensal, de janeiro até dezembro. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou tirar o ano da jogada, então vou desmarcar o ano, vou tirar o trimestre e vou tirar o dia. São coisas que eu não quero analisar. E repara, ele colocou aqui para a gente, de janeiro até dezembro. Só que, pô, o que aconteceu aqui? Aqui a princípio, ele não está mostrando especificamente ou 2016, ou 2017, ou 2018. Como que eu faço então para separar pelos anos? Eu quero ver, desse gráfico aqui, qual fatia representa 2016, qual representa 2017, qual representa 2018? Eu posso colocar o ano dentro das legendas. Ó, ano dentro das legendas. O que o ano dentro das legendas faz? Ele, essencialmente, vai dividir o meu gráfico em anos 2016, 2017, 2018. E aí, olha agora que legal. Agora eu consigo, dentro de um mesmo gráfico, dentro de um mesmo eixo, fazer uma comparação. Então, ele falou que o azul mais claro, que é o primeiro de baixo, é o 2016. O azul mais escuro, que é o segundo, é o 2017. O laranja é o 2018. Então, repara, se eu passar o mouse aqui, em cima de um mês específico, por exemplo, outubro, ele vai me dizer como que eu fui em outubro dos diferentes anos. Então, em outubro de 2016, a gente tinha acumulado um faturamento de 31 milhões. E até outubro de 2017, a gente tinha acumulado 38 milhões. Até outubro de 2018, a gente acumulou um faturamento de 50 milhões. Então, repara que você consegue ver certinho a faixa de crescimento. Então, por exemplo, você consegue ver que, por exemplo, de 2016 para 2017, você conseguiu se distanciar um pouco, ou seja, aumentar o seu faturamento um pouco. Só que de 2017 para 2018, você conseguiu aumentar o seu faturamento ainda mais. Então, fica uma comparação super prática e super direta para você conseguir fazer, independente do mês. Em janeiro, você já sabe quanto você faturou em janeiro. Em fevereiro, você sabe quanto você faturou até fevereiro, em todos esses anos. E aí você consegue fazer essa análise muito, muito, muito mais rápida e já apresentar para o seu chefe, apresentar no seu trabalho, para você conseguir ter essa análise prontinha. E o melhor de tudo é o seguinte. Alô, e se eu quiser saber como que foi o meu faturamento acumulado? Só de um produto específico que eu vendo na loja. Por exemplo, repara que aqui na minha guia dados, na minha tabela de vendas, eu tenho aqui uma coluna que me diz o produto que foi vendido. Então, se eu quiser saber o faturamento só, por exemplo, de uma marca específica, só da Apple ou só da LG, o que eu faço? Clico aqui fora para criar um novo visual. Venho aqui, por exemplo, na segmentação de dados, que é o nosso filtrozinho, e vamos colocar uma segmentação de dados aqui do lado. Deixa eu jogar esse gráfico um pouquinho mais para a direita. Beleza. E eu vou colocar aqui, nessa segmentação de dados, a coluna com as marcas. Vou pegar aqui, marca, e vou jogar na segmentação de dados. Não vou me preocupar por agora com formatação e tal, só para a gente conseguir focar aqui na análise. Então, repara que eu tenho Apple. Se eu clicar na Apple, ele vai me mostrar qual foi o faturamento da minha loja acumulado nos anos só da Apple. Então, só da Apple, em setembro, eu consegui ter, em 2016, um faturamento de 5,7 milhões, em 2017, de 6,7 milhões, e em 2018, de 8,5 milhões. Se eu clicar aqui na LG, repara que aqui, consigo ver que, pô, 2016 e 2017 estão grudadinhos ali, foi quase a mesma coisa, até ali chegar julho, até chegar junho, julho, mais ou menos, e 2018 se distanciou bastante. Se eu clicar aqui na Filco, repara que já dá para ver que 2017 já foi um bom ano com relação a 2016, e se eu quiser passar o mouse e fazer essa análise específica, eu consigo. E lembrando que a gente pode fazer qualquer filtro. Eu fiz aqui um filtro de marca, mas eu posso fazer um filtro de produto, de loja, do que eu quiser, essencialmente, aqui no Power BI, beleza? Então, curtiu essa aula? Essa é uma análise super importante para você conseguir ter uma noção de quanto você está conseguindo crescer ao longo de um ano para o outro. Por que você analisar só um mês específico, quanto que eu faturei em junho de 2018 com relação a junho de 2017? É legal você ter esse número, mas quanto que você fatorou em um mês específico, não dita como que está aquele seu ano. Você pode ter oscilado um pouco mais naquele ano, mas você pode ter um faturamento total maior do que o ano anterior. Então, essa análise year to date, ela te dá uma boa noção global de como que a empresa está desempenhando naquele ano, se está indo melhor ou sendo pior com relação aos anos anteriores, beleza? Então, curtiu essa dica? Curtiu essa aula? Deixa um comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou dessa aula e se você curtiu, não esquece de, obviamente, deixar o like que ajuda demais a gente a produzir cada vez mais conteúdo para vocês e esse conteúdo chegar em mais pessoas. E se você ainda não está inscrito no canal, não esquece de se inscrever porque, que nem eu falei, de segunda a segunda tem vídeo novo de Excel, VBA e Power BI aqui no nosso canal gratuito para você, beleza? E eu fiz o seguinte, lembrando que eu deixei um mini curso disponível para você, então esse mini curso de fórmulas DAX, fórmulas do Power BI, vai aparecer aqui, ó, perto de mim um botão para você acessar esse mini curso nos segundos e finais do vídeo. E também um outro vídeo que eu vou deixar de sugestão para você, que é um vídeo onde eu te ensino a criar uma tabela calendário, que é uma tabela que nem essa aqui que a gente tinha para você conseguir fazer análises ao longo do tempo, eu te ensino a você criar ela de forma muito simples e automática dentro do Power BI, tranquilo? Então, espero que você tenha gostado, não esquece de deixar sua próxima sugestão de conteúdo aqui nos comentários, então, eu sempre leio os comentários aqui de vocês para ver as sugestões e a gente grava mais vídeos para vocês. Então, deixa aí sua sugestão, deixa o like se não deixou e te vejo no próximo vídeo.